Seis e ônibus. Seis e ônibus. Seis e ônibus. Nunca será superado. Ai, eu gosto que esse meme é só engraçado sem nada, né? Sem nada. Try it today. Então tá, né, mano? Hora da sofrência. Vambora. Vambora. Sofrência, Felipe? Vou te botar pra jogar duas horas de Rainbow Six aí. Pra você ver o que é sofrer. Mas também, né, mano? Se você morre no jogo, se você morre no Rainbow Six, você tem que ficar cinco minutos olhando pra tela. Só esperando o jogo acontecer. Ah, jogando sozinho é foda também, né, mano? Jesus. Pior que na última season eu dei uma focada, né? Não tinha que jogar. Peguei platina jogando solo, tá? Felizão. Agora voltei, mano. Eu tô daquele jeito! Voltei daquele jeito, bebê. Tô avisando que eu não tô aquecido, hein? Ah, tudo bem. Precisa aquecer, não. Não tô com arma. Boa Claymore. Pessoal, mano. Prendi com o Funk Black Cat. Que susto, que susto. Caiu fedendo bem rapidinho. Tá sozinho? Sério? Sim. Clicou errado, clicou errado. Clicou o jogo errado. Entrou no jogo errado? Acho que sim. O alvo da caixada foi marcado. Mata ele. Vamos caçar os carinhas. Será que eles tão fora? Opa, tem cara aqui. Cadê você? Foi em clean. Indo por aqui. Segura um pouquinho aí, se quiser chegar. Sozinho atrás, cuidado. Nossa, eu tô todo errado, mano. Eu tirei o shield dele. Smokei aí atrás. Smokei o fundo. Smokei o fundo. Entendeu, entendeu? Referência, referência. Aqui, tá aqui, ó. É outro, é outro. Tá aqui, ó. Deitei um nas partilheiras. Deitei um, deitei um. Falta um então. Aqui na frente. Ah, po... Calma, Funk. Tá sozinho aí. Eu matei dois aqui, matei dois. Último que eu veneno? Esse é o mesmo squad. Não, não, não. Em cima, Funk, em cima. Já não, já não. Ah, vai me finalizar. Vai carregando. Nossa, alguém me salvou muito. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu ouvi do lado, achei que era você. Tá vindo aí atrás, tá vindo aí atrás. Aqui, ó. Falando com leite, Funk. Era atrás de mim. Um. Tá aqui. Outro squad. Outro squad. Me pegou, me pegou, me deitou. Tá, tá. Entra as partilheiras ali. Tem, tem, acabou. Boa, Pedrinho. Caralho, prédio. Ah, mano. Ó, o cara já tava full equipe aqui, mano. Caralho. Tinha tudo esse cara aqui. Menos sorte. É, gostei, velho. Caraca, foi boa, mano. Essa é boa, né? Tinha tudo, menos sorte. Ai, bebês, a gente tá tão rico. Estamos ricos! Vamos comprar a arminha. Ricos! Vamos logo lá no... Tem que ser na frente. Tem que ser na frente. Olha, então. Tem que ser Frentoles. Frentoles. Achei pouca placa aqui, mano. Sou rica! É, pouca placa mesmo. A gente pode dar uma luteada. É esse no mercado. A gente não pegou tudo ainda. Vamos comprar nossas armas pra lutear com as nossas armas na mão? A gente compra... E volta. Mais fácil dar turn on com as nossas próprias armas aqui, ó. Enfim. True Death. Caixas e... Comprei placa pra... Comprei placa e wave. Nossa, tô com muita coisa. Comprar coisinhas. Comprar coisinhas. Comprar coisinhas. Que mais eu compro aqui? É... Eu mandei o wave pra gente ver onde é que estão os bobos. Ó, tem um monte de bobos ali. Ali é um lugar legal, óbvio. Nossa, ali é bom. Ali é bom de pegar uns bobos, hein. Ali? E tem dois squads. Vem, vem, vem. Vamos de carro ou vou mandando? Vão mandando, vão mandando. Tomei. Vão mandando aonde? Não sei. Me snipe para. Me snipe para, mas não sei de onde não. Mas não tomei. Ele não pegou. Ele errou. Porque ele é ruim. Peraí, peraí. Mas ele tentou. Eu acho que é da... Os bobos estão lá. Vamos indo, vamos indo para a direção dos bobos, vai. Eu peguei o carro só para atravessar aqui. Acabou o wave. E os bobos meio que sumiram. Ah, que merda. Pega os bobos, mano. Vocês querem ir atrás dos bobos? Eu queria ir atrás dos bobos, mano. Não me engano. Ó, tinha um ainda nessa casa aqui. Tava marcando lá. Ó, um bobos caiu aqui. Tá tudo full gold esse pá. Não vi a... Yep, tá ali o bobos. Achei. Tá ali na casa. Só supressei só. Ele tá ali ainda. Achei o último bobos que sobrou, mano. Granada! Auxar mesmo? Vai fundo, vai fundo. Granadei. Porra, o bobos tá... Ai, tá aqui, tá aqui. Você veio de mim, de 12! Bobo down, bobo down, bobo down. Então levanta os outros dois bobos down. Não, tem três bobos no chão. Um deles era o inimigo. Nossa, ele de 12 foi sacanagem, mano. Peraí, resta ele. Tá, tá, tá. Ele tava de 12? Tava, tá. Ele limpa, velho. Peraí, eu acho que tem uns caras aqui na frente. Bobo mandou bem, Bobo mandou bem. Não era tão bobo quanto parecia, não. Continuou sendo bobo porque morreu. Só tinha cara de bobo. Tá. E agora? O que agora? Agora os bobos são nós que estamos nesse lugar ruim aqui. Pegar aquele carro ali e vazar? Como estamos? Estamos no canto da safe, velho. Vamos no prédio ali, ó. Dá uma olhada de cima do prédio. Esse prédio é fora da safe, Pedro. Vamos mais pro meio. Fora da safe? Vamos ali, ó. Vamos abrir aeroporto. A gente pega os galpão. A gente sempre tem uns bobão correndo no meio do aeroporto. Vamos. Vamos pros bobos, então. Oh, darling. Please believe me. Ah, onde é que tem a próxima loja aí? Pra gente comprar uns Wave maroto. Ah, pinguei. A próxima loja ali do aeroporto. Pô, mano. Quando tu puxa o sensor com a Odem, fica lá pra baixo. É mó estranho. É, e já puxou o coelho agachado? Você não consegue enxergar nada. É desesperador. Sempre tem um coelho correndo no meio do galpão, né, mano? Sempre tem. Eles estão procurando. Achou os bobos? Acho que, por enquanto, nós somos os bobos. Somos nós. No momento, no momento, os bobos é nós. Olha, cara ali. Onde, onde, onde? Em cima da delegacia. Não consegui marcar. Tá. Vou subir no prédio verde pra tentar pegar ele. Boa, boa, boa. Bem de bobo mesmo. Vou contigo. Peraí, é em cima do bagulho? Da delegacia, ali na frente. Em cima da delegacia. Tá, pinguei azul ali. Tô vendo daqui. Eu vou tentar um bagulho aqui. Vai. Não tem mais, saiu. Acabei de ter visão aqui, não tinha ninguém. Estão lá atrás, eles estão lá atrás. Ó, pinguei um. Acertei um peito. Tem, 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 tem. Tem mais, tem ali, ó. Não, pinguei errado. O amigo foi lá reviver. Vou abrir, vou abrir pela direita. Tá, eu tô indo pela esquerda, mas não tenho cobre. Ah, droga. Levantou. Deu bem um. Matei um. Boa. Vou abrir pela esquerda. Eu tô aqui na esquerdinha, no meio do morrinho. Deitei mais um, finalizei. Sem shield. Não vejo. Aqui assim. Preciso de um motorista. Um correu, acabou. Tinha um epic, um epic. Meu Deus, os caras tão bravos, mano. Coitado. Nem abriu a lojinha. Não, não tenho dinheiro pra avante, não. Vê se sobra dinheiro dos bobos aí. Peguei, peguei os bobos, vamos ver. Ó, tem uns bobos em cima do prédio do aeroporto ali. Dá pra ir, é legal. Tem bobos na pista de... Indo na loja. Bobos indo na loja. Vamo pegar os bobos indo na loja? Vamo, 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 vamo. Os bobos mais propícios. Vambora. É muito errado ficar jogando os caras de bobos, mano. Só porque eles são bobos. Tem bobos na nossa caixa também. Eles tão atravessando a pista, mano. É agora, velho. Vai, vai, vai. A gente tá longe, velho. Mas pode meter bala. Júdia, 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 júdia. Me beu. Ué, throwing knife? Estão aí, estão aí. Estão na nossa caixa. Já estão do lado aqui. Estão dentro, hein? Eles estão dentro do bombeiro, hein? Estão aqui na minha frente, mano. Nem ferrando que ele tá de SMG. Socorro, gente! Eu vou morrer! Morre. Me deita na minha filha da mãe. Muito perto, muito perto. Atrás é o outro bobo? É o Lash bobo. Atrás foi... Não deu. Não deu. Eu tava sem emulição, mano. A Odey me... Me deixou na mão. Ah, mano. Eu não sei porque eu tava de throwing knife, cara. Mano, eu vou estar nessas bobo, velho. Eu era pra estar de Claymore, velho. Eu era pra estar de Claymore. A Claymore ia nos salvar agora, mano. Que merda. É verdade. O cara com uma putuda. Vocês gostam. Ser pouco bobo é besteira. Não é, filho, mano. Eu acho que eu troquei sem querer em algum lugar, velho. Estou em cima dos caras aqui, ó. Eles estão ali embaixo. Não me viram. Estão ali ainda. Vou esperar vocês voltarem. Só sobrou um bobo. Sobrou um bobo e não tenho panache na minha gulag. Caralho. O que foi isso? Ele me viu? Ah, ele me viu! A nossa equipe tá na zona segura. Tá. Não tem ninguém na minha gulag. Quer dizer que os bobos eram nós, hein, mano. Ué? Achamos os bobos. Tu achou o cara ou... Nossa! Mata esse bobo! Fugiu. Vou testar minha arma nova. Não entra aí, mano. Na moral. Ele tá te esperando aí dentro. Tá aí, tá aí, tá aí! VINGANÇA! Yes! Cadê? O Pedro tá no gulag ainda, mano. Não tem. É o oponente, mano. Vai, vai. Em três segundos eu vou ser liberado. Trezentinho e tu pega, mano. Aí, ganhei do gulag. Tinha um killstreak aí atrás. Tinha um killstreak aí atrás. Tinha um killstreak aí. Ah, tinha um killstreak. Você matou o bobo? Matei o bobo, mané. Já tem dinheiro pra nós, é. Pra mim. Quando o cara é double bobo, é bom, né, velho? Eu vou ter que dar uma olhadinha nas minhas classes. Eu acho que eu vou... Eu não sei se eu troquei pela throwing knife, mano. Deus me livre. Eu não tenho proficiência pra throwing knife. Falta quatrocentos, trezentos do Pedro. Ah, meu Deus! O Pedro tá vindo? Pedro. Caralho, eu calculei muito mal. Chegando, chegando. Tô pegando o Ghost aqui. Tô de Ghost também, tô de Ghost. E Odin. Dá aí, dá o dinheiro, dá o dinheiro. Pode ir lá lutear, compasso. Gostou da minha Odin e da... Anti-Otaco fedido? Odin, lice. Ah, é a sua essa aqui? Eu nem sabia que era a sua. Você vê? Olha a skin, ó. É anti-Otaco fedido. Bonita a skin. Anti-Otaco fedido. Vem, Frank. Inclusive, eu devolvo sua Odin em breve já. Deixa eu ver se o Odin tá... Tá igual a minha, sua Odin. Eu vou... Eu vou ficar aqui pra ver... Ver se a gente acha uns bobos. É, essa P90 é braba, hein? Queria falar, não dá não. O bagulho é doido. Frank, sua Odin está aqui. É, não tá com Troy Knife, não. Pode precisar de umas plaquinhas, ó. Pega aqui, ó. Só pra ficar com três já. Achei um bobo parado ali. Pedro, esse não é o momento. Não, não tô tretando. Eu só marquei, eu só marquei. Tava parado, eu quase tirei. Cuida do bobo, mas não provoca o bobo. Tem três bobos ali, tem três bobos ali. Vamo aí. Três naquela casa, hein? Aquela casa é a casa dos bobos. Número zero. Ele tava doido pra puxar essa. Ele tava doido pra puxar essa. Tenho certeza. Tenho certeza. Ele deve estar uns dez minutos esperando a hora de lançar essa. Talvez sim, talvez não. Nunca saberemos. Ah não, tem um bobo parado em cima do telhado. Ah, eu tô sem sniper, velho. Que merda. Ah, não tô vendo, Pedro. Também não. Deitei um bobo. Mano, não tô vendo eles. É o ping vermelho lá, Pedro? Tá marcado, tá marcado. Tá naquela casa ali. Eu deitei um bobo que tá sendo levantado. Tá. Tá sendo levantado em cima? Puta, eu tô de aero strike, eu dei mole. É no seu ping amarelo? É, no ping amarelo. Não é nesse primeiro prédio, no segundo. E tinha uns bobos ao redor também, cuidado. Ó lá, ó lá, ó lá. Dois bobos no telhado. Três bobos no telhado. Derrubei um. Manda, manda no strike. Tá, espaço aéreo muito lotado. Mas manda atrás, manda mais atrás que eles tão lá revivendo. Tá. Devozão daqui também, direito. Mandei. Boa. Tentar pegar um headgrounds nos bobos. Passar esse barulho. Eles devem ter vazado pra trás, mano. Pra ir pro aeroporto. Não vazaram ainda não. Eu tava olhando atrás e não vi nada. Tava ali em cima. Eles tão no prédio ainda, será? Tá? Ó, tô vendo ter um bobo aqui, ó. Deitei a equipe eliminada. Tava sozinho. Tá. Então não era desses mesmos bobos, não. Esse é outro, né? Esse era só um bobo solitário. Um bobo solitário também é muito bom. A lonely bobo. Tô vendo, os bobos tão lá ainda. Que coisa? Um acabou de entrar aqui. No outro? No pede da frente? Ai, tomei. De bobo. Entendei. Deitei um bobo. Boa, boa, boa. Não entra aí, pelo amor de Deus, mano. Não, eles é o bobo. Não, eles é o bobo. Só não entra. O de baixo, o de baixo, você pegou? Não, eu peguei um aqui em cima que tava bobeando. Tá em baixo aqui, deitei um. Tô fudidaço. Caça os bobos, vai. Mano, ele vai ter que sair do gás. Espera ele aí. Peguei um bobo atrás e te wipe. Boa. Boa. Acabou os bobos. Aqui ó, tem plate, ratado, tudo que vocês possam imaginar tem aqui. Eu quero tudo. Ah, isso. Quero bombes, na verdade. Vocês pegaram... Vocês pegaram... Máscara, já? Já, sim. Top. Você acha que eu vou bobear, mano? Caralho, quase me matei. Beleza. Tá, agora a gente tá sendo os bobos porque a gente tá num lugar bem ruim, mano. Mano, mas tá muito aberto. A gente tem que esperar fechar a próxima safe. É, vamos esperar num desses galpões aqui. Tem algum carro por aqui. Ó, então... Se pá... Não tem nenhum carro, velho. Se pá, tem alguém naquela casinha. Só uma suspeita. Tô indo. Eu ia falar que tinha gente aí, mas não tinha. Eu vi um tiro passando de um lado pro outro. Eu vou colocar lá pro meu bombeiro, cara. Ó, mano... Bom, aquela loja tá longe agora. Vou pegar o bombeiro. Tem uma... Tem uma... Um contrato. Peraí, Pedrinho. Eu vou contigo. Hum... Eu não consigo subir aqui. Tem que olhar pra cima. Aí ele sobe. Ah, mesmo essas pedras ruins? Ele sobe pra cima? Às vezes. Às vezes. É, o... O bombeiro é bom mesmo. Pega o contratinho e top. Caçar... Caçar os bobos. Pegue o bobo. Pegue o bobo. Pegue o bobo também. Pegue o bobo. Eu gostei. Pegue o bobo também é bom. Acho que tem vários memes aí. Isso que vocês não pararam pra pensar no meu nome ainda. João Bobo. Tô vendo um bobo correndo na aberta, hein. Ó, gente. Marca. Atenção. No peito de um lá. Acertei um. Tamo sendo caçado, hein. Acertei um. Boa. Tem que ficar enchendo com as costas, velho. Ó, tá mirando em nós. Finalizei o ovo. Na casca do ovo? Acertei mais um. Cadê os bobos? Tão lá ainda? Tão atrás. Tão ali pra trás. Correndo pra lá. Ok. Atrás daquela casinha. Tá. Abriu. Passaram correndo. Tirei o tio de um. Cuidado. Por que que não cravou nesses caras? Que zoado, velho. Cuidado que passou um... Um deles desceu. Um deles desceu. Um deles desceu. Não vi. Dentro do container. Dentro do container. Quem lançou esse bagulho? Sniper, sniper lá na casa dos bobos. Fui eu, fui eu. Tomei, tomei, tomei. Aqui em cima. Eu tô safe. Tô indo aí, Frank. Eu tirei o shield dele, mas eu tomei. Eu tô indo aí, Frank. Puta, eu não sei ir aí, Frank. Ah, sei sim aqui. É, por dentro. É, por dentro. É, óbvio que é por dentro. Você tá segura. Ah, você tá amateleadinho. Nossa. Bom, a gente tá safe aqui. Eu diria pra ficar aqui, inclusive. Foda que sair, depois daqui você é o inferno, né? Sobrou placa aí de vocês? Eu tenho, eu tenho. Tá aqui, tranquinho. Ó, o bobo abriu. Quebrei o plate dele só. Droga. Não vi mais onde é que eles estão. Aquela parede lá daquela casinha vara, viu? Marca, marca o lugar, marca o lugar. Tá marcado. Laranja? Aham. E os outros? Eu vi dois ali. Um saiu, saiu. Tá, agora tá nas pedras aqui mais perto. Ai. Acertei ele. Eu quebrei o shield dele. Tava bem no cantinho aqui, Pedro. No ping azul. Eu varei, mas não, não, nem tirou o shield. Cuidado com costas, hein? Tem que tomar muito cuidado com costas agora. Movimentação. É. O gás tá vindo, eles saíram de carro. Pararam ali atrás. O inimigo acima. Indo por aqui. Deu bem um. Tô errando cada tipo bobo, velho. Nos bobos? Errando os bobos? Você foi... Deus foi sem querer. Um abriu. Deitei mais um, finalizei. Acabou, acabou. Tá, agora a gente tem que focar os caras que me deitaram. Eu não sei mais... Ah, tão aqui, ó. Marquei. Indo por aqui. Marquei. Eles mataram um agora. Mataram o squad. Tem um lá. Deitei. Eita, carai. Porra, foi essa? Opa, porta embaixo de mim. Porta embaixo de mim. Tem gente do bombeiro. Tem gente do bombeiro. Não desce. Já chegando. Marcando nova zona. Boa Clamber. Tem mais aqui ainda, hein? Tem. Tá aqui embaixo. Tá subindo aqui, ó. Você tá no top 10. Ótimo trabalho. É, mano. A gente vai ter que vazar. A gente vai ter que vazar. A gente vai ter que vazar. Grande inimigo acima. Errou. Tá aqui embaixo. Vamo vazar. Tá aqui, ó. Tão no galpão do lado. Tem outro squad desse galpão que eu pinguei. Pingue azul. Vamo ter que ir. Vamo ter que ir. Acabou. Vai ter que correr. Agora. Tá. Eu vou... Pedro, tá aí. Eles tão aí, hein? Tô sem placa, mano. Me viu. Pedro, o gás chegando. O gás chegando. Droga. Eu vou tancar um pouco com a máscara. Eu também. Não deu, mano. Deitei um. Deitei um lá. Deitei um lá. Vá vai. Fodeu. Não dá. Tô dead. Eu não consigo enxergar nada, mano. Mas vim ter dinheiro pra levantar um ali. Na hora que acabar. Que merda, mano. Morre rápido. Morre rápido. Morre rápido. Tá. Morri. Morri já. Morre. 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 Eu tenho o Funk que ele tá em live. Live Priorities. Pedrinho. Tava jogando fino. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mano, ele tá carregando o céu. Que burra é essa? Que demora. Ai, onde é que eu vou cair? Meu Deus. Patifinho. Matou ele? Matei aqueles três ali. Isso. Cai, cai. Isso. Cai, cai, Funk. Cai e corre no Patif. Ah, não. Não dá. Acabou a minha placa. 2x1, 2x1, 2x1. Calma, 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 calma. Já que ele tá? Não sei, Funk. Puta que pariu. Eu não tenho mais placa. Relaxa. Opa, tomei, tomei. Ele tá achando em mim. Didi. Ah, ganhou de todos os bobos, velho. O rei dos bobos. 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 A cursa foi levada. Ah, ai, ai. Muito bom, time. Queria falar que foi uma partida incrível. Que legal mesmo. Ai, ai. Nossa. Olha, Chad. Esse maluco que tu matou agora há pouco ali nos concretinhos, os bagulhos de concreto, foi perfeito pra mim, mano. Foi, né? Tu conseguiu cair no cover com arma. Eu caí no cover do cara, peguei as armas dele e bum. Lindo, mano. Obrigado.